Margarida Salomão nomeou o novo diretor do Canil Municipal. O escolhido para o posto é o protetor Átila de Jesus de Souza, que atua como presidente do Conselho Municipal de Proteção Animal. Vamos assistir. A diretora do Canil, a gerente dessa área, me mandou uma carta pedindo demissão pelo desrespeito com que ela foi tratada. Isso aconteceu no domingo, ela pediu demissão. Então, hoje, pela manhã, o Canil estava sem direção e recebeu uma visita também de surpresa de algumas autoridades, de algumas pessoas que fizeram disso um evento muito complicado e, naturalmente, já sem direção do Canil. por conta dessas razões que eu acabei de dar. Eu, agora, pela tarde, recebi o presidente do Conselho Municipal de Proteção Animal, o protetor Átila de Jesus de Souza. Protetor há 30 anos, né? Sim, praticamente. Então, para mim, nesse momento, é com prazer que eu anuncio o novo diretor do Canil Municipal. Além de ser um grande desafio, é mexer com vida, lidar com vidas. Lógico que sozinho eu não vou fazer nada, não consigo fazer nada. Já falei para a nossa prefeita aqui que existe uma necessidade de haver uma equipe, uma comissão para fazer esse intermédio nesse momento de crise. Agora eu tenho um compromisso maior, salvar os da cidade e salvar os do Canil. Vou precisar ter uma equipe e essa equipe vai fazer a diferença na vida dos animais do Canil. Obrigado. 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 Obrigado.